A coisa mais interessante de uma tempestade é tu perceber que consegue ser muito mais forte do que ela. Sim, a minha esperança é constante, a minha força é imensa, mas tu nem viu ainda o tamanho da minha fé. Eu desejo uma ótima semana a todos, que todos tenham uma semana repleta de realizações, sempre com a proteção de Deus. E deixar aqui o meu agradecimento a cada pessoa que assiste aos vídeos pela segunda-feira de manhã. E também quero agradecer as pessoas que gostariam de assistir aos vídeos e por algum motivo não conseguem, não tem tempo. Muito obrigada por tudo.